A CIDADE NO BRASIL Como você pode olhar para o futuro. Desenco em caisar na natura. Aqui nós temos 1. Vamos lá. Um cálculo em caisar na natura. Uma boa sala. Você vê esse grandeiro. A situação de caisar. Eu estou lá no hostel. Você pode ver se... Isto é um caisar. Me gusta. Tem um caisar. Então, vamos lá para o meu gato. Aqui, vamos lá para o meu gato. Vamos lá para o meu gato. Vamos lá para o meu gato. Gostou? Gostou? Não é o meu gato. Gostou? A parte da região. Na Gabbigunha, você já gostou. Vocês viram, vocês viram tudo aqui. Assim como este estilo, vocês viram. Vocês viram aqui, ou assim? Vocês viram aqui, ou assim? Vocês viram aqui. Vocês viram aqui. Vocês viram aqui, vocês viram aqui. . 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